Nessa oportunidade também quero parabenizar todos os profissionais dessa tão importante ferramenta do país, através de um dos grandes expoentes do rádio do Estado Amapá, do meu amigo Luiz Melo, que hoje está aqui participando dessa sessão histórica, que eu queria nesta oportunidade pedir a todos uma salva de palmas para esse grande guerreiro que leva as notícias todas as manhãs aos amapaenses através das ondas sonoras do rádio. O jornalista Luiz Melo mantém no ar cerca de 35 anos um dos programas de maior audiência, o Luiz Melo Entrevista. Detentor de todas as premiações entregues no Estado Amapá, referente ao rádio jornalismo.